O que foi agora, roga? Vocês dois estão crendo como duas vagabundas. O Cezinho é um fiado. O Cezinho não acredita. É, ué. O senhor já viu um duende? Ah, vê gnomo, vê fadas. Vê bichos é... Na verdade, eu nunca como kubi. Puceta. Na verdade, eu dou a bunda. Mas uma vez, eu fiz amor com salmão. Viado. Salmão? Você é viado, hein? Isso mesmo. Exatamente.